É moçada, vamos começar aqui a viagem do Carcará 2018, olha quem veio aqui ó, veio andando lá do aeroporto até o posto, mas ele também veio ó, olha o Tiago chegando aí ó, peguei muito burro velho, parece que nunca foi no aeroporto, a gente falou pra esperar no desembarque, a gente ia passar lá velho, foi o que eles me falaram, a gente tá reunindo aqui a galera, a van tá chegando aí pra levar todo mundo, Viteiro, Tinder, galera aí do Boa Net também, vai o Guerreiro com a gente, Bora Bora, Howard chegou já, o Tiago da Sculpa e quem chegou, a gente vai buscar o John já já ali no desembarque, o pau vai quebrar, quando só 3 meca eu vou jogar só sabe do meu, pelo menos o cara é proativo né velho, pelo menos o cara é proativo, ninguém do manado entrou na van, ninguém quis ajudar, só o cara velho, a gente tá achando que não vai pagar, não tem essa não, mas não tem essa não, é o cara tá pobre né, vai já? Não mulher, vai aqui ó galera, o Thiagão da Sculpa Ken, galera que quiser adquirir Sculpa Ken aí ó, tá aí na descrição, trouxe o Sculpa Ken pra vender aí, boa trouxe, aí ó, no Carcará teve Sculpa Ken e a galera, o Negrinho já vai pegar um, diz aí Negrinho, ah sem dúvidas, vamos filmar vários hits aí, fantásticos, o Negrinho é o cara do Monster Kill, não é isso? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, moçada Tchau, moçada, chegamos em Rio Verde, meio alterado, mas nós estamos aqui, levemente, 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 o John mesmo tá suave na nave, o cara é do zumbi Tchau 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 E vamos ver aqui o alojamento como é que vai ficar. Daqui a pouco eu volto com vocês. Olha esses vagabundo aqui, ó. Nossa senhora. Maradona, chiquinho, mozã. Ô, loucou, bicho, eu vi o meu! Que que é isso, velho? Que que é isso? Olha lá, ó. A pergunta que não quer calar, quem vai dormir na cama de casal? Não, Rodrigueira, Fernando e Ferreira. AdSumos é sóf? Melhor canal do Brasil! Galera, assistam o canal do Ferreira, velho. Eu racho o bico toda vez que eu assisto essa porra. Já vai ali, já vai. Youtube.com.br Aquela cantadinha do início. Dá uma cantadinha no vídeo e você vê uma cantadinha lá. Eu vou botar aí, roda um pouquinho do vídeo do AdSumos aí. E de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. Opa! Moçada, tudo tranquilo, tudo certinho, tudo belezinha. Então, ó. Hoje, a pedidos, o review... VCR10 Tóquio Marui. É, moçada, chegamos aqui no alojamento. Olha a bagunça da galera, velho. Bicho, como é que vai dormir gente aqui? De qualquer jeito... Pamento... Oxe, esse óculos aqui é meu, né? É meu, diabo. Pô, tá mais errado que o meu. O meu tá fudido. E... Pra galera que pergunta, ó. Uma boa aqui, ó. Pra galera que pergunta que óculos que eu utilizo, é esse óculos aqui. É o Hércules. Não sei o fabricante dele, mas o modelo é o Hércules. Nunca mais achei pra comprar esse óculos. Então... Se alguém achar, me avisa que eu compro mais três dele aí. Pra ficar pro resto da vida. Que é bom pra caralho. 30 reais, velho. Óculos top. Tá aqui, ó. Equipamento. Meu equipamento aqui em cima. Minhas roupas, minha cueca. Não, não, não. Parou aqui. Ha, desculpe. Quem é, vai? Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não. Vai, para. Será que nós tem? Não, tem muito, velho. É o que mais tem. Quem é que tem? Você tem? Tenho. Desculpe. Você tem, desculpe. Bem. Então pronto, velho. É o que vira, né, não? É a melhor que existe no universo. A galera tá partindo pro jogo noturno. A gente pegou a estrada hoje, então... Noturno... Hoje a gente vai passar o noturno, mas amanhã cedo nós estamos com medo. Começando a equipar pra aquele jogão top. O bom que a gente perde nosso 0-2? Olha onde o cara tá. Já falei, gordo que a forma é um perigo, velho. O cara sentiu o cheiro de carne de longe, velho. Tem até carne no dente ainda. Porra, Fábio. Aí a galera... E aí? E aí? Los Manos. É nóis. Galera de Brasília aí, marcando pesado no Carcará. Tá com resenha também. Ó, resenha. Galerona aí. Parada que o Carcará é essa porra mesmo, velho. Churrascão à noite na sexta-feira. Aí amanhã eu quero ver a galera acordar pra jogar. Olha lá, olha lá. Foi demais, velho. É mais fácil não dormir, porra. Mano, cara. Não, se vê que o jogo amanhã é tarde. É, tá. Tá pra acordar. Tá pra acordar. Olha lá, galera. Agora é hora de ir piscina, papai. Vai vir. Vai, 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 vai. Caralho, bicho. Isso molhou todo mundo. Ou! Tá molhando o povo lá, caralho. Galera ficou puta. Aí vai falar depois que o manado é... É tipo... Amém. Deixa eu recuar aqui. Nem conheço vocês, porra. Quem é voo nem te conheço, maluco. É... 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 Boa noite, gente, Estamos aqui hoje, Made in Cacara 2018. 2018. Eh... Vai Alex Roger, ensinando como não acender a sua chama. Aqui está o cookie certo para comer em combate com a senhora e os avós Apenas centenas de mudança Eso ultimately Apenas centenas de mudança Salam acción Apenas centenas de mudança Apenas centenas de mudança Legenda Adriana Zanotto